E hoje eu estou aqui com o Douglas Brito, para os amigos, Doug Brito, não é isso aí Douglas? Isso aí, exatamente. E aí Douglas, me diz aí, tudo certinho contigo? Tudo beleza, Fred. Prazerzão, viu? Prazer meu, velho. Está com você aqui. Honra imensa. É, honra imensa estar por aqui. E está podendo cada vez mais a gente estar trabalhando juntos aí, né? Exatamente. Nos palcos. Exatamente. E aí eu disse, não, espera aí, vamos lá, traz Douglas para cá para ele poder dar uma palavrinha para a gente aqui e dizer aí como é que a música entrou na tua vida, qual foi esse start aí, quem foi que te influenciou, como é que é? É, Delberto, é uma junção de fatores, né? Teve meu pai, meu pai ele gostava de cantar, ele não era cantor profissional, chegou a gravar um CD interpretando algumas músicas românticas, né? Tipo Roberto Carlos, Gerra Adriani, Altemar Dutra, ele era dessa praia, assim, música romântica, né? É, mas ele nunca foi um cara atuante na cena, assim. O nome dele era, o apelido dele, o nome artístico era Tony Dutra, né? O nome dele era Antônio Inácio Araújo Filho, Tony Dutra, por conta da, o Dutra vem justamente da semelhança da voz dele com Altemar Dutra, exatamente. Aquela voz grave, barítono e tal. Que é bem, os caras do bolero, né? Tinha muito essa, como é que é o Nelson Gonçalves, né? Nelson Gonçalves. Tinha essa característica. Então ele sempre foi um cara que gostava muito de música, era muito criterioso, muito chato até, no gosto musical. Então, tudo que eu ouvia em casa, meio que tinha a curadoria dele, né? Então era uma curadoria boa, porque ele realmente selecionava, assim, as coisas que queria ouvir. Então era meu pai ouvindo música em casa e cantando, às vezes, às vezes, né, que ele ia tocar por aí. Aí tinha os ensaios lá em casa mesmo com tecladista e tal. E isso, tinha esse lance em casa, né? Minha mãe também gostava muito de ouvir as músicas dela, ela gostava mais de alguns outros artistas do que meu pai. Então também tive a influência da minha mãe. Minha mãe também era a pessoa que dava o incentivo no instrumento. Não vou dizer instrumento, mas no brinquedo musical. Então ela sempre era a que chegava com um violão de brinquedo, ou então uma bateria. Eu ganhei uma bateria quando eu tinha, acho que uns seis pra sete anos de idade, ou menos, sei lá. Não lembro muito bem. Mas era uma bateria de criança. Tanto que não tem muito registro, nem de foto disso. Eu queria ter, mas não tenho. Mas, só que pra levar a música mais a sério, foi bem depois, né? Bem depois. Quando, meu pai nunca se deu bem com músico, assim, né? Nunca conseguiu ter uma banda dele própria. E aí quando eu já tava com, sei lá, 16, 17 anos, foi quando eu comecei a, influenciado até por jogos de videogame, assim, que tinha uma trilha sonora bacana e tal. E não somente por isso, né? Mas uma junção de coisas, assim. Deu vontade de aprender violão. Minha mãe me presenteou com violão quando eu tinha, sei lá, quando eu era quinta série. Eu tinha 12 anos de idade. Então, o violão ficou encostado por um tempo depois. Depois teve interesse de novo. Meu irmão também tava gostando de pegar o violão. E, enfim, foi essa amálgama de coisas, assim. E aí chegou quando eu tava completando 17 pra 18 anos de idade. Eu tive uma ideia, né? Junto ao meu irmão, meu irmão já tava tocando. Às vezes, quando meu pai ia tirar um som pra amigos, assim, meu irmão já tava tocando um violão, guitarra, bem. E aí eu ficava naquela, né? Querendo tocar junto e tal. Só que eu não era muito, como é que eu posso dizer, habilidoso no violão. Mas eu tocava alguns acordes, já toco até hoje, né? Arranho meu violão até hoje. Mas eu queria mesmo era tocar algum instrumento de percussão. Sempre quis. E aí, influenciado também por uma banda chamada Dream Theater, que é uma banda de heavy metal progressivo, que eu sou apaixonado até hoje. Me influenciei muito pelo baterista. E aí, comprei um pá de baqueta. Meu pai viu aquilo. Tinha um amigo que tinha um filho que tava com a bateria encostada. E comprou esse corpo de bateria. Pra resumir a história, alguns meses depois que eu já tava tocando em casa, tal, não tinha ainda me matriculado em nenhuma escola. Meio que autodidata, o que ouvia, tu acompanhava, tal. Mas por poucos meses, né? Porque quando eu vi que realmente o buraco era mais embaixo, eu disse ao meu pai, meu pai, eu acho que eu vou me matricular na escola. Me matriculei na Minami, escola de música que fica no Derby. E tive aulas com Café de Jesus. Foi uma grande bateria daqui da região, de Recife. E sou muito grato a ele por muitas coisas. Mas eu só vim ter aulas de bateria com café após uma fatalidade que foi a morte do meu pai. Meu pai faleceu poucos meses depois dele ter me presenteado com a bateria. Então, eu fiquei muito ligado ao instrumento, né? E eu já tinha passado do vestibular pra outra área. Mas quando eu comecei a ter aula nesse curso, eu já tava com uma cabeça totalmente diferente. Voltada a querer estudar mais a música, me aprofundar na bateria, no instrumento. E foi aí que entrou o Café de Jesus, o Minami e tal, a bateria entrou mais a fundo. E eu fui seguindo esse caminho, né? Mas aí também tu entrasse na Universidade Federal, né? Fizesse o curso de licenciatura. Isso. É, antes do curso de licenciatura, antes de realmente firmar, pronto, vai ser isso mesmo. Foi uma batalha. Eu passei muito tempo no curso anterior, que era um curso de Engenharia da Computação, um curso de TI. E pra mudar, né? O realmente sair, ter a coragem de sair, levou quase o curso, o tempo do curso inteiro. Pra amadurecer a ideia. Pra amadurecer a ideia. Mas nesse meio tempo, quando eu ainda era aluno de Engenharia da Computação, eu fui por mim mesmo, me matriculei pra fazer as seleções do Centro de Criatividade, primeiramente, que é uma instituição pública de ensino de música daqui de Recife, que fica na Rua da Aurora, no centro do Recife. E depois eu fui pro Conservatório Pernambucano de Música. Depois de um ano que eu estava no Centro de Criatividade, fui pra o conservatório. Isso em paralelo ao curso de Engenharia da Computação. Quando eu realmente estava dentro do curso do conservatório, com todo aquele networking ali, fazendo networking, conhecendo gente que estava afim também, conhecendo os professores, fazendo meu networking mesmo, conhecendo gente da área e cada vez mais me aprofundando daqui. As raízes iam se aprofundando ali, deixando a bateria e o coração dividido. O coração dividido. Na verdade, não era nem coração dividido. Eu já estava muito pendendo para o lado musical, só que aquele lance da insegurança que a gente tem, né? Enquanto brasileiro, pernambucano, pô, a música, será que vai dar certo? Aquela coisa toda, né? Então, demorei muito pra decidir e dizer, não, beleza, vai ser isso aqui mesmo. E aí eu só fui fazer o vestibular para a licenciatura em música em 2018. Quando meu pai faleceu foi em 2012, só pra tu ver o espaço de tempo que foi entre ganhar o instrumento, começar a aprender o instrumento e realmente decidir fazer a universidade para seguir um caminho mais profissional na música. Então, demorou um tempo aí. E aí, nesse meio tempo, eu também não deixei de fazer, assim, como eu também comecei a tocar, a aprender o instrumento. Relativamente tarde, com o que o pessoal fala, né? Que, né? Ah, pra ser profissional de música, o cara tem que ter tido contato com a música desde muito criança e tal. Eu tinha um contato, mas era aquele contato de casa, de hobby, não era um contato profissional já pensando em ser um profissional desde criança. Não, não era aquele, não era essa a circunstância. Minha circunstância foi, com 18 anos de idade, ganhei a bateria e ali foi o que eu disse, pô, dá pra eu fazer alguma coisa. E comecei a aprender com 18 anos. Mas isso aí em 2012? Isso, né? Exatamente. Aí tu, mas tu chegasse a concluir o curso de... Não cheguei a concluir, porque é um curso muito difícil. Isso, geralmente, é um curso que o pessoal passa mais de, sei lá, muito mais do que o tempo que é o curso. O tempo são cinco anos, né? Mas tem gente que passa sete, oito pra se formar. E eu já tava em seis anos de curso, quando eu comecei a fazer o... Quando eu fiz o vestibular pra fazer a licenciatura em música, né? E aí eu fiz o vestibular, passei, já me formei, né? Estamos em 2023, de 2019 até 2022.2 foi o meu curso de graduação em licenciatura em música. Me formei lá. Acabei... Recentemente eu colhei grau, né? Então, tá sendo bacana, assim, terminar esses ciclos. Eu também, antes, já tinha terminado também o curso técnico do conservatório, que eu tinha iniciado. Eu tinha iniciado em 2016, por conta da pandemia eu só consegui realizar o recital de conclusão em 2021. Então, terminei o meu... Pra resumir a história, entrei no conservatório, me formei em 2021. Entrei na graduação em música em 2019, terminei em 2022.2, mas colhei grau em 2023. E aí fez o concurso público aí do conservatório. Isso, calhou de que quando eu me formei no conservatório, estava abrindo uma seleção para o professor contratar temporário. Então, não é ainda o concurso pré-efetivo, né? Pra ser funcionário. Mas, esse concurso pré-efetivo está rolando neste momento que estamos fazendo a entrevista, está rolando o processo, o certame, em processos finais, inclusive. Eu estou numa boa colocação, é possível que eu passe para o efetivo. Mas, eu estou lá como professor temporário, desde agosto do ano passado, que foi quando eu assumi. Acabei passando na seleção simplificada, que o pessoal chama, né? Seleção simplificada, professor temporário. Logo após eu ter me formado lá no curso técnico, né? E eu ainda estava cursando a graduação, mas pra minha vaga, pra ser professor de bateria temporário de lá, não precisava da graduação completa. Como eu estava cursando, eu poderia assumir e estou lá até o presente momento. Douglas, então eu diria assim que nesses 11 anos, a partir de 2012 pra 2023, sua vida deu uma vira-volta aí, graças aos estudos e também a tua perseverança. E foco, né? E o foco ali na decisão do que você queria. E eu acho que 11 anos é um tempo muito curto, se a gente levar em conta, né? Hoje é o que a gente passa. É verdade. É verdade. Eu, às vezes, pego em retrospecto, assim, fico vendo. Pô, consegui realizar um bocado de coisa, assim, que muita gente, às vezes, com muito mais tempo de profissional, não conseguiu, né? Só que aí eu devo ao fato de eu ter sido, nessa época que eu estava na dúvida, eu pensei muito no que é que eu poderia fazer de forma estratégica, que quando eu mudasse de área, de fato, eu pudesse pegar coisas um pouco mais seguras. Então, a área da educação musical é mais, um pouco mais segura, vamos dizer assim, né? Porque a segurança a gente nunca vai ter 100%, né? Mas, pra quem vive de tocada, né? E eu já, por um breve momento da vida, eu não tinha renda ou não tinha outro tipo de renda. Era só tocando. Então, eu sabia quais eram os altos e baixos de só ficar tocando e tal. E eu ainda era, pra acabar de lascar tudo, eu ainda era iniciante. Tipo, iniciante, assim, eu não era um cara conhecido na cena. Então, eu não era aquele cara que todo mundo ficava me indicando pra fazer gig, ou então pra fazer gravação. Não, eu tava entrando na cena. Porque eu entrei na cena, de fato, profissional, em 2015. Comecei a aprender instrumento em 2012. Entendeu? Então, eu comecei a entrar na cena pra tocar em 2015. Então, é bem recente ainda, né? Essa questão. Então, eu tive que correr um pouco atrás do prejuízo, tentando fazer das tripas de coração pra tocar, pra ter experiência. Café me ajudou muito nisso aí. Eu me botava pra fazer o lugar dele, às vezes, tocando com gente já tarimbada do cenário. Nando Barreto, Romero Medeiros, Catarina Rosa, entre outros. Eu posso citar aqui. Toquei ao lado, aprendendo com os caras, né? Então, eu fui nisso. Sempre fui um pouco atrevido, no sentido de não ter vergonha de errar na frente de gente. E eu tava lá pra realmente dar a cara a tapa, né? Então, eu sempre fui atrevido nesse ponto pra poder aprender rápido, mais rápido. Porque se a gente não errar, a gente não aprende. Então, isso já é uma dica que eu posso dar, assim. Tipo, erre o quanto antes pra você aprender o quanto antes. E também eu diria o seguinte, como professor, né? Aprenda também com os erros dos outros, com as experiências. Não digo erro, né? Mas com as experiências das outras pessoas. Quando tem alguém assim, mesmo que não seja mais velho, mas mesmo que seja do seu idade, ou mais novo até do que você, tá falando alguma coisa, tá fazendo alguma coisa, eu sei, opa, peraí, como é que ele tá fazendo aí? Isso. Então, esses momentos, todos os momentos são momentos da gente estar aprendendo. Exatamente. Se a gente não tiver com essa... Tem que estar sempre com a antena ligada, assim. E esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo que... É... Da gente focar, como você bem falou, no foco e ter o objetivo de saber. O que é aonde eu quero chegar vai depender de como eu vou tomar as decisões. É isso aí. Exatamente. E a vida é isso, né? A vida é cheia de decisões. Eu também tenho uma experiência... É... De vida particular, né? É. Cada um tem suas... Cada um tem uma batalha, né? Cada um tem uma batalha. E tu chegasse a tocar, então, com as pessoas que tu chegasse a tocar, assim, tu poderia citar algumas? Sim. É... A partir de 2015, eu estreei, vamos dizer assim, como profissional, com um artista chamado Pingo Casta, que já foi guitarrista de marrom brasileiro, e ele estava com carreira solo. E eu passei muito tempo na banda dele. É... A gente fez o Carnaval de 2015 e eu acabei ficando na banda autoral, né? No Carnaval, ele fazia músicas covers e tal, né? Como a maioria das bandas e artistas que temos por aqui. Mas... Fora o Carnaval, ele também tem um projeto autoral de pop, meio pop, meio soul, que eu acabei ficando muito tempo. E existe até hoje esse projeto. Acabei saindo recentemente por outras demandas, que eu não estava conseguindo ajustar, né? O... O... Os horários. Mas acabei... Eu toquei com Pingo Casta, no início. Toquei com Bela Schneider, que é uma cantora daqui também. Acabei tocando também com Marrom Brasileiro, em 2019, por indicação do Pingo Casta, né? Em 2019 eu fiz o Carnaval com Marrom Brasileiro. Toquei com Fabiana Pimentinha, do Nordeste, no São João do ano passado. É... Toquei em várias bandas autorais. Eu tive uma banda de heavy metal, chamada Masker, em 2017. Toquei em outra banda de heavy metal, chamada Port Royal. Outra banda de heavy metal, chamada Intruders. Então eu fui meio, né... Eu fiz parte da Orquestra do Passo do Frevo, porque eu sempre fui interessado. Apesar de ser roqueiro também, ter essa cara de roqueiro, eu sempre fui interessado pela música regional. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer parte da Orquestra do Passo do Frevo, que era um projeto que tinha dentro do Museu do Frevo, chamado Passo do Frevo, eu entrei lá, passei um ano e meio, mais ou menos, e um dos caras que eram, vamos dizer assim, um dos padrinhos da Orquestra era o Maestro Spock, que eu era um cara que eu era fã, assim. Porque, além de tricolor, né, que eu também sou, e eu conheci Spock, eu conheci... Quando eu conheci o trabalho de Spock, eu virei fã instantaneamente, então passei a seguir os caras que tocavam junto com ele, Adelson, Augusto, Cabeça e tal. Além de outros caras que são referentes pra mim, como o próprio Café de Jesus Fui Meu Professor, Ebel Perrelli. Sim. São os bateristas, né, que eu tô falando aqui dos bateristas, mas... Vários caras, assim... Cheguei a tocar também com... Com alguns grupos do Conservatório, né, Orquestra de Câmara do Conservatório, Banda Sinfônica do Conservatório. Que sempre vai se formando aquela turma ali, né, prestando baterista aqui, isso, e tal, compõe aqui. Exatamente. Faço parte de uma banda autoral até hoje chamada Liv, que é uma artista, na verdade, pernambucana, e canta-autora, projeto autoral. Mar Assombrado, que é um projeto de rock psicodélico progressivo, que eu gravei o terceiro álbum. Já fiz parte também da banda Estação 47, que é uma banda de pop rock nacional. Toco também com um artista de pau d'água chamado Daniele Martins. Gravei também com a orquestra, aqui nesse estúdio eu gravei a orquestra do Clube Lenhadores, que é a Orquestra Serafim, do Maestro Neto Serafim, a gente fez o registro do álbum aqui, grande honra. E ultimamente surgiu a oportunidade de entrar na Estpocos Frivo Orquestra, que pra mim é um negócio meio surreal ainda, ainda tá caindo a ficha, né, porque era um projeto que, assim, tem uma história já muito linda, assim, muito bonita, muito de sucesso, assim, né, o Maestro Estpocos em si é uma referência pra mim como músico pernambucano e tal, e agora tá tocando junto é um negócio surreal, e a gente agora tá trabalhando junto nos palcos, né, junto com a Estpocos, né, e isso pra mim é uma alegria imensa, assim, eu não esperava de fato isso acontecendo, mas acabou acontecendo e tô tentando fazer o meu melhor ali, né. Mas tá dando certo, tá dando certo, com certeza, sem dúvida. Tanto é que a gente tem feito aí as coisas aí maravilhosas. É isso aí. Douglas, diante das coisas que a gente já conversou aqui, né, qual é o recado, né, qual é a... que tu deixa pra turma que tá chegando e também aproveitar aqui o caixa, né, se tu queres demonstrar alguma coisa que tu descobrisse, né, nesse... através dos estudos, através da tua prática, né, como pegar na baqueta, sei lá, como é que funciona melhor nesse... uma experiência tua pra passar pra aquele pessoal. É, eu gosto sempre de lembrar aí do meu professor, que foi meu professor durante a minha estadia como aluno do conservatório, o professor Gediel Dutra, e ele sempre dizia o seguinte, a base é o mais importante pra tudo na sua vida. Então, ele sempre dizia a base, pra ele é a base técnica e a base de leitura. Então, ele sempre me pegou no pé dessas duas coisas no curso técnico inteiro. E o curso técnico, no conservatório, entende-se que você já, desde o início, já tem a base técnica e já tem a base de leitura. E que, durante o curso técnico, você só vai explorar isso com a leitura dos métodos, você aprimorar determinados gêneros musicais, levadas e tudo mais. Só que, como eu entrei direto no curso técnico, eu não tive um curso anterior dentro do conservatório pra me dar a base técnica e leitura. Então, dentro do curso técnico, eu fiz como se fosse um curso intensivo. ele me botando, ó, foca na tua técnica e foca na tua leitura musical, que isso é que vai te abrir os caminhos. E dito e feito, né? Acabou que o que ele falou, o que ele escreveu, tá se concretizando, né? Tá se concretizando. Porque na Spock Frevo, se eu não tivesse a leitura, eu não conseguiria tocar na orquestra. Todo mundo... Todo mundo ali precisa ter a consciência da leitura pra poder, em pouco tempo, assimilar o repertório, né? Que, na maioria das vezes, o tempo é apertado pra preparar o repertório. Então, é por isso que precisa da leitura. A leitura, ela dá esse caminho, é um caminho um pouco mais rápido. Então, quanto mais você pratica a leitura musical, é como... o meu professor gostava sempre de fazer essa analogia. É como ler um texto em português. No início, a gente pega uma letra com a outra, faz uma sílaba, e a gente dê com a, dá, né? Dê com a, n, dan, enfim. Na leitura musical, a gente começa assim. Só que daqui a pouco, a gente tá lendo... Ah, Daniel. A gente já vê a palavra e já memoriza... A gente já ouve a palavra na mente da gente, e a gente já verbaliza a palavra completa. É mais ou menos essa a analogia que é com a leitura musical também. Então, leitura musical é um negócio que é, assim, muito importante. Pra quem é profissional da música, né? Pra quem é profissional, eu acho que é um negócio muito importante. E na base técnica do instrumento. Aí, a base técnica do instrumento começa com as baquetas, né? Começa com as baquetas. Como é que se segura as baquetas? Como é que você consegue extrair o melhor som sem fazer tanto esforço, né? Então, existem alguns conceitos técnicos que eu acho que eu não preciso falar aqui, né? Mas, o lance técnico também auxiliou nessa questão de tocar frevo, né? Porque o frevo é um estilo rápido, né? Pra tocar. E você utiliza muito da técnica de mão, né? E, enfim... Eu tive que trabalhar bastante isso também. É um negócio bem particular. Inclusive, do jeito que a orquestra já toca, que é... Tem uma questão da levada do frevo. Ter sido um divisor de águas. Adelson Silva, né? Como baterista. Existe um frevo antes e depois de Adelson Silva, né? Então, a minha abordagem de tocar frevo é, basicamente, a abordagem que Adelson, e que Augusto Silva, cabeça, meio que propagou por Adelson, né? Porque Adelson, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, reservado e tal. Ele é muito tímido. Muito tímido também, né? Ele, inclusive, tem uma entrevista aqui, né? Se vocês quiserem assistir, tem aí no canal do Gusdel. Eu sou influenciado total, assim, muito. Influenciado por esses caras, assim. Então, só tenho a agradecer de hoje estar tocando do lado, ao lado, né? Aprendendo junto com Adelson, porque eu me considero sempre um estudante, né? Então, se é para eu dar algum tipo de dica, é sempre as antenas ligadas com o que você está... O que é que você quer, o que é que você almeja enquanto músico, né? Não somente como baterista, mas enquanto... O que é que você almeja e quais as pessoas que você tem ao seu redor que você está próximo do que você almeja, aprender com elas o tempo todo, né? Eu acho que essa é a dica. E ser humilde o suficiente de... A hora de você não falar e você só ouvir, você só ouça. Na hora que deixarem você falar, você dá a sua opinião de alguma coisa, mas está sempre... A gente tem dois ouvidos e uma boca só, né? Então, a gente tem ouvir mais e falar menos. E a gente aprender mais, né? Com isso, com esse processo, né? Então, é... É muito isso, assim. Eu gostaria de... Já que tem o caixa aqui, eu gostaria só de demonstrar uma pequena diferença entre... Entre dois ritmos que o pessoal, às vezes, confunde. Porque existe o frevo, né? O frevo, ele tem uma acentuação, que é geralmente aquela sensação. Então... Os ritmos regionais, eles têm características semelhantes porque o caixa, ele está... Ele permeia muitos ritmos regionais. Está dentro do frevo, está dentro do maracatu, está dentro da ciranda, né? Está dentro do coco. Então, está... Ele agrega... Ele está permeando em vários estilos, né? Daqui de... De Pernambuco, do Nordeste. Tem uma levada, que é a levada da ciranda, que muita gente confunde, né? Mas a levada da ciranda, ela tem uma outra clave, que seria aquela clave lá do... E muita gente, às vezes, toca a ciranda como se fosse frevo. E a acentuação que acaba mudando, muita gente toca assim no caixa, e só o que muda é a acentuação do surdo, né? Porque o surdo no frevo, ele está no segundo tempo, né? No... E na ciranda, está no tempo. Está assim. Mas muita gente acaba tocando o caixa da mesma forma. Mas é importante a gente se ligar nessas diferenças. Eu vou fazer aqui essa diferenciação entre frevo e ciranda, mas... Uma dica para quem é baterista aqui da região, foca na acentuação. Qual é a acentuação correta, né? Então, eu vou aqui, acentuação do frevo. Isso aqui sem o... O rulo, né? Colocando o rulo. Isso seria a acentuação do frevo. Se a gente fizer mais rápido. E o que seria a ciranda? A ciranda seria... A acentuação. Mais rápido um pouquinho. E às vezes tem umas notas que são como se fosse um rulo, só que não é um rulo tão longo. Então eu ficaria... Então, isso seria mais ou menos uma diferenciação das duas claves do frevo e ciranda. É importante a gente focar para não ficar tudo a mesma coisa, né? Porque não é a mesma coisa, né? Exato. Então, é importante a gente como baterista da região aqui, né? Entender isso, né? E quanto mais a gente trabalhar a nossa percepção auditiva, porque é uma outra parte da base, a percepção auditiva da gente vai melhorar a leitura, a leitura vai melhorar a percepção, vai melhorar a nossa execução, e tudo é linkado, né? Então, vamos prestar atenção no que a gente está fazendo. Eu acho que é importante a gente ter essa mensagem também, né? É isso aí, Dever. Pô, Augusto, valeu demais, hein? Prazerzão, Dever. Prazerzão de verdade, sim. Prazer meu. Falar. Massa.